A ação ocorreu por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio do Centro de Saúde, com a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde. A iniciativa foi voltada a servidores do Poder Legislativo Estadual. A iniciativa faz parte das ações destinadas ao Julho Amarelo, mês de combate e conscientização contra as hepatites virais. Nós estamos no mês de julho e no mês de julho a gente tem a campanha do Julho Amarelo, que é alusivo à prevenção das hepatites virais. Então a Alese está oferecendo aos seus servidores os testes rápidos de hepatite B e hepatite C e oportunizando o momento, a gente também está realizando os testes de HIV e sífilis. Após o cadastro, os usuários já estavam aptos a participar do teste rápido, bastando uma furadinha no dedo e cerca de 15 minutos de espera para poder constatar o estado de saúde sobre doenças como hepatite, sífilis e HIV. Quem participou aprovou a iniciativa. É muito bom, muito importante fazer os exames, acompanhamento de rotina, né? São exames importantes de hepatites virais. É bom, né? É bom que é aqui perto. É importante porque além de ser próximo, você não precisar perder muito tempo saindo do trabalho, você está fazendo o exame de rotina, né? Que é muito importante, muito importante para a sua saúde, para o autocuidado. De acordo com a coordenadora do programa IST da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, além da comodidade aos usuários, esse tipo de serviço contribui de forma importante no controle e combate de doenças. É importante que a gente consiga trazer acesso, principalmente acesso, né? As pessoas nem sempre conseguem ir às nossas unidades fazer os seus exames, então a gente consegue com essa parceria trazer os exames até o servidor. A coordenadora do Centro de Saúde da LES, Isabel Barreto, comemorou a alta taxa de adesão dos servidores durante a campanha. Na campanha das vacinações foi muito boa e agora com o Júlio Amarelo também, eles estão comparecendo muito, estão comprando essa ideia que a gente tem com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente está pensando em ampliar os serviços para que o servidor seja beneficiado sempre. A gente está com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente está com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.